Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeiro e Mães da Ceará Adendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Caça, Minha Mãe, Minha Raiz Benção Mãe, meu nome é Paulo Lugero e vamos começar mais um Mê Fundamental 5, 7, 8 Salve Orimá, salve a bênção dos orixás Salve Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Manjá Eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimá Eu louvo Mãe Açã, eu louvo Mãe Manjá Eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimá Lá no céu eu tenho mais... Sejam bem-vindos ao Mifundamenta 5, 7, 8 Mediunidade Compartilhada Antes disso, entra lá no nosso site www.psuead.com.br Faça os nossos cursos que estão lá Inscreva-se no canal, inscreva no nosso site Entra nas páginas do Facebook que está aqui no Mostra Mais Compartilhe, curta as nossas páginas lá, as páginas que eu administro Lá no nosso site www.psuead.com.br Tem diversos cursos pockets lá, cursos pequenos A gente tem um curso recente que eu fiz Sou eu que estou dando, sou eu que estou dando Está lá escrito Fundamentos Básicos de Umbanda Entra lá e faz esse curso lá Está a um preço bem acessível lá para vocês Mediunidade Compartilhada Eu quis entender Quando me explicaram sobre esse negócio de mediunidade compartilhada Eu não sei se vocês já assistiram um seriado na Netflix chamado Sense8 Sense8, que são uma raça de seres humanos que são superiores São chamados de homossensórios E é um grupo de pessoas que compartilham seus pensamentos E compartilham seus pensamentos, seus sentimentos Tudo que eu sinto, aquela outra pessoa sente Tudo que eu penso, aquela outra pessoa também sabe E tudo que eu falo aqui, aquela pessoa também sabe É claro que isso não é 24 horas Mas sim, eles sentem Quando a emoção está aflorada Eles compartilham esses sentimentos E essas relações Eu assisti essa série Achei uma série muito interessante Muito legal, ficção é verdade Ficção, mas achei uma série muito boa Muito legal E isso me fez lembrar Dessa pergunta sobre mediunidade compartilhada E a pessoa me explicou assim Eu e a Kátia Vamos supor, eu e a Kátia Eu e a Kátia Seu flecha certeira me intui aqui Sobre Tem que trocar a lâmpada X Como seu flecha certeira Intuiu a mim A Kátia também sabe Porque ele intuiu a mim Intuiu ela Porque a nossa mediunidade é compartilhada Tudo que eu sei Ela também sabe Se isso existe A resposta é não Não existe O que existe é assim Seu flecha certeira me intuiu Tem que trocar aquela lâmpada A cabocla jaceara Que trabalha com a Kátia Também intui ela Olha, tem que trocar aquela lâmpada Mas ela vai saber Porque a cabocla jaceara Intuiu ela Não porque o seu flecha certeira me intuiu E eu sei E ela também sabe Porque eu fui intuído por ele Resultado A pergunta também Se eu estou conversando com um filho de santo Ele desabafa comigo Então porque nós temos a mediunidade compartilhada Tudo que o filho de santo conversou comigo Ela também sabe Não, o filho de santo conversou comigo Assim como tem muitos filhos de santo Que conversam com a Kátia E ela fica sabendo do assunto Eu não Quando conversam comigo Eu fico sabendo do assunto Ela não E assim a gente vive A não ser quando é um assunto muito grave Eu comento com o filho Eu vou comentar com a Kátia sobre isso Ou a Kátia comenta com o filho Eu vou comentar com o Paulo sobre isso Que ele tem que saber Aí sim Ela comenta comigo Não porque comentou com ela Que ela vai ter uma mediunidade compartilhada E eu vou entender o que ela está falando Não Isso aí não Isso aí Isso não existe Isso existe na ficção Se existe já no mundo humano A gente nunca pode dizer também não Eu estou falando que não existe Mediunicamente falando A mediunidade não é compartilhada Agora se já existe uma raça superior de seres humanos Os homossensórios Vamos falar assim Como no Sense8 lá da Netflix Isso não está divulgado Sabe Se o ser humano já evoluiu A tal ponto Ele pode ajudar as pessoas De muitas outras formas De muitas outras formas Ajudar Não só de ficar sabendo O que está acontecendo no terreiro Então está na hora de evoluir um pouquinho mais E ajudar as pessoas Como elas merecem ser ajudadas E não só ficar Compartilhando o pensamento Só para ficar sabendo da vida Do que está acontecendo Dos filhos de santo Isso é o que eu penso Sobre mediunidade compartilhada Tá bom? Me fundamenta 5, 7 e 8 Abraço!